Vai chover De novo o teu na TV Que o povo já se cansou De tanto céu desabar E pede a um santo daqui Que reza a juta de Deus Mas nada pode fazer Se a chuva quer Retrazer Você pra mim Eita que tá Me dando a vontade Já não faz assim Não vai calar Meu coração Vai se entregar A tempestade Não vai calar Não vai calar Quem é você Pra me chamar aqui Se nada aconteceu Me diz Com esse amor Com medo de ficar Sozinho Outra vez Até aquela outra mulher Você me parecia também A chuva A chuva já passou Pela minha TV Que eu vou te ver Não vai calar Não vai calar Então vai calar Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL